Diretamente da minha sala, vocês vão acompanhar o unboxing das coisinhas que eu comprei, então, na Black Friday. Eu tô aqui na sala hoje porque meu marido tá dormindo e meu filho tá usando o quarto dele, então só me restou a sala. Mas sorte que eu botei uns livrinhos aqui, então dá pra usar de fundo. Aí que a televisão a gente ignora, tá? Ignora. Como vocês sabem, eu já tinha comprado bastante coisa naquele dia que eu fui no Sebo com o John. Então, parte da verba que eu tinha separado pra gastar na Black Friday, eu acabei usando naquele dia. Então, por isso que só tem quatro pacotinhos aqui hoje que eu vou abrir com vocês. E, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de usar o link que tá aqui embaixo pra fazer suas compras no site da Amazon, porque ajuda bastante. E é isso, bora lá. Vou começar por esse primeiro, que é o menor, e que eu sei o que é, porque ele chegou hoje. Demorou 15 dias pra Dona Amazon mandar, sim. E eu comprei ele porque ele tava muito baratinho. E a ideia é completar a coleção. Porque eu já li. E eu tô falando de Uma Chama Entre As Cinzas, da Sabatair. Como vocês sabem, eu já li esse livro. E eu gostei bastante. Só que me faltava ele, porque eu li ele através do Kingdom Unlimited. Então, faltava a edição física. Os outros eu tenho, toda a edição física. E aí eu queria esse pra completar a minha coleçãozinha. Vamos abrir esse agora, que tá aqui na caixinha. Esse aqui é o Mar Sem Estrelas. Na verdade, esse aqui eu ganhei de presente do Eloy, do meu marido. Eu não comprei. E foi muito engraçado, porque eu tava logada na conta dele no meu celular. Porque assim, ele tá com o Prime, e eu tô sem. Ele ganhou uma promoção do cartão dele no Prime. Ele ficou uns meses com o Prime sem pagar. E aí ele acabou a promoção e decidiu manter, porque a gente tava assistindo algumas coisas lá na Prime Video. E aí eu aproveitei esse mês, então, pra comprar as coisas direto no perfil dele, né? Ao invés de comprar no meu. Aí chegou a notificação. O seu pacote foi enviado. E eu fui olhar o Mar Sem Estrelas. Mas eu não comprei o Mar Sem Estrelas. Tá aqui. Então, eu ganhei de presente dele. Gente, que edição bonita, né? Que edição bonita. É soft touch. Odeio soft touch, como vocês sabem. Mas é gostoso de pegar assim no início, né? Quando o livro é novo. É um livro muito bonito. Caiu. Marcador, que caiu. E é um livro muito, muito bonito. Eu ouço falar muito bem desse livro aqui. É a publicação da Morro Branco. E conta com a tradução da Isadora Próspero. Nomezinho conhecido entre os tradutores também. Dos livros que eu leio, pelo menos. Ah, eu esqueci de falar pra vocês. Esse aqui eu paguei 21 reais, tá? Agora, o próximo. O menino bruxa. Ai, gente. Fazia tempo que essa gaqueta estava na minha lista de desejados. E na minha viagem pra praia, o Gustavo, filho do Eloy, que é meu empiado, pediu pro Eloy comprar esse aqui de presente pra ele. Só que a gente estava lá no Nobel e o livro estava 70 reais, né? Que é o preço capa. E eu mulei na Amazon e estava um pouco mais barato, mas nem tanto. Aí eu falei, tá. A hora que chegar a Black Friday eu compro, porque eu quero ler, né? Já é uma coisa que eu queria. E depois eu emprestei pra ele ler também. Olha que bonitinho. Esses dias eu emprestei pra ele ler Nimona. E ele gostou. Então, tá aqui. Mais uma. Ai, gente, que bonitinho. Ó, pra vocês verem como é bonitinho. E já tem continuação, publicado aqui no Brasil também. Esse aqui é da Editora Galera. e conta com a tradução da Karine Ribeiro. Acabou de descolar a capa. Vocês ouviram o estralo? A hora que eu abri, fez um... Descolou a porcarinha da capa. A parte de trás também está descolando. Olha que coisa linda. Olha lá, viu? Será que isso aconteceu com mais alguém? Será que tem risco da capa soltar completamente? Paciência. Esse aqui saiu por 30 e poucos reais. Acho que 36 reais, se eu não me engano. Eu não vou pedir devolução, porque a Amazon está um porre pra trocar as coisas. Demorando uma eternidade, uma vida. E, sinceramente, eu não quero. Não quero. Vamos abrir o último. Vai na mão, pessoal. E é... Eu lembrei de ter esquecido que eu tinha comprado esse aqui. Uma Coreia de Espadas, que é o sétimo volume da série da Roda do Tempo. Esse aqui eu vou deixar lacrado, tá? Porque vai demorar bastante pra eu ler. Então, eu vou deixar ele lacradinho. Se bem que não fica muito bonito o lacrado na estante, né? A minha coleção da Roda do Tempo tá aqui. Ai, trombei na estante. A minha coleção tá aqui. Junto com Fúria, Vermelha e os dois da... Da... Hobby Hobby. Deixar, sério, pra lembrar. Gente, tô suando. Tô derrependo. Então, esse aqui foi a minha terceira aquisição. Eu comprei três livros nessa Black Friday. E ganhei um de presente do meu marido. Esse aqui eu paguei vinte... Vinte e sete reais? Acho que foi alguma coisa assim. Tava de noventa e nove reais por vinte e sete reais. Alguma coisa assim. Então, tá aqui. Esse aqui eu vou deixar lacrado. Essas aqui foram, então, as minhas aquisições da Black Friday. É um vídeo bem rapidinho, bem sucinto, né? Porque não gastei muito. Mas, se vocês ainda não viram o meu vídeo do Sebo, onde eu comprei mais cinco livros, então, vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem. Vão lá dar uma conferida. Antes que eu derreta. Vão lá dar uma conferida. E tá bem no finalzinho os livros que eu mostro pra vocês que eu comprei. Não se esqueçam que se vocês ficarem interessados em algum desses livros aqui e quiserem adquirir, comprando através do meu link lá na Amazon, vocês me ajudam bastante, porque eu recebo uma pequena comissão. E esse dinheiro, gente, é muito importante pra mim, porque ajuda a manter o canal. Me ajuda a tentar viver aqui de literatura, né? Tanto viver do YouTube quanto da minha escrita. Então, sempre que vocês puderem usar o meu link, eu fico muito, muito feliz com isso. Tá aqui, sempre vocês encontram aqui na descrição do vídeo. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até a próxima. Então, vamos lá.